O ano passado, a OCDE publicou um relatório muito interessante, que ele dizia, educando para inovar, inovando para educar. O Brasil tem hoje dois grandes desafios. A gente precisa inovar para conseguir reduzir as desigualdades na educação, principalmente da educação que a gente está dando hoje para os jovens e crianças brasileiras que vão depois viver num mundo globalizado. Mas a gente tem que pensar também que tipo de educação a gente está entregando e formando os cidadãos. E ele diz que a capacidade de inovar requer três grandes trabalhos. Primeiro, conhecimento específico. Então, todo mundo acha que qualquer um pode inovar, qualquer um pode. Não. O Saulo falou que ele é doutor, ele é PHD, e ele conseguiu criar uma nova maneira. Em algum momento, ele se apropriou do conhecimento específico de uma determinada área. Isso é uma base para inovação. Eu digo isso porque tem algumas escolas que pensam, eu vou inovar, eu não preciso mais trabalhar conteúdo, competências e tal, porque isso, para quê? Não. Bom, a OCDE mostrou muito claramente que conhecimento específico é uma das competências necessárias para você ser um cidadão, uma pessoa inovadora. A segunda é pensamento crítico. É você olhar para um problema e dizer assim, por que a gente está fazendo sempre assim? Por que eu não poderia pensar num jeito diferente de resolver esse problema? E a terceira é a capacidade de colaboração e de conexão com outras ideias. Tem aquele livro do Steve Johnson, que eu sempre gosto muito, de onde vêm as boas ideias, e tem uma frase que ele diz, uma boa ideia sempre é uma rede de ideias. Não existe aquela figurinha da lâmpada do inovador que, de repente, teve uma ideia brilhante. E ele vai mostrando, com inovações reais da nossa sociedade, como essas inovações foram sendo construídas por meio de uma rede de indivíduos que foram se cross, ele fala, se fertilizando mutuamente. Cada um ia dando uma ideiazinha a mais em cima da ideia do outro. E aí surgiram as grandes inovações. A história da invenção do computador, hoje é muito difícil dizer quem inventou o computador. Por quê? Foi uma série de ideias que foram se alimentando mutuamente e que resultou no... Então, só para te falar, a gente tem que ter um cuidado de dizer, conhecimento específico é um dos pilares de um cidadão inovador. Então, as escolas vão ter que trabalhar, sim. Agora, concordo plenamente com você, que se a gente só medir isso, a gente está deixando de medir as outras dimensões da inovação que a gente quer fomentar. E eu acho que o MEC está muito ciente disso. Uma discussão agora, quando foi entregue a base, a proposta da base curricular do ensino médio é, tudo bem, vai ter base, a Ana está participando ativamente dessa, e o Enem vai continuar a avaliar exatamente o que ele estava avaliando antes. Então, a gente está propondo um conjunto de competências diferentes, mas se a gente não mudar a avaliação, não vai. Então, é isso. Então, é isso.